Beleza, salvo alguém com mais um dúvidas Esse aí, eu acho que vai viver Esse aí, certeza do outro canal, vamos jogar um gostoso aqui Fortnite Vamos pegar os desafios Tem que terminar o desafio de Star Wars Vamos ver se vai dar, né? Só sobrou desafio chato de fazer De matar a Copacorpa E tá foda, mano Se o cara tá com uma 12, não dá pra matar Com a bagulha de Star Wars com um cara com 12 não, velho Tem que ficar, acho que, desviando Pulando até pegar o cara de Costa e bater nele Ele puxou a dor de Tentar defender e ficar saindo rolando Mas tentar O Goku voltou? É por causa do Goku Black Eu acho Ei Goku Tá dando um rolo com o Goku Tá dando rolo com o Goku calibration Qualitividade Caril Coisa O自己 Como você acha? Como você achou? 3 dias a gente vai pegar essa skin aqui esperar as semanais faltar uma skin no jogo essa aqui, fazer 3 semanais semana que vem pegar a skin que eu quero essa skin que eu quero a coelhuda, cyberpunk e coelha eu peguei tudo aqui essa skin aqui, e também quando vem a nova temporada tem mais skin mais daora só tem uma menina bonita, só a cyberpunk a outra japonesa, a misung, é muito estranha a skin mais daora foi da coelha mesmo as outras aqui a skin é simples tem mais skin muito legal, pra ser sincero tem mais nada ai mais fortes aek ae o ae 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 Ah tá, então aqui ó Ah só tem duplas né, arranqueadas né, no construção né Sem construção Sem construção né, na construção também é a mesma coisa? Não, tá normal Aí que a construção Os caras acertam os caras colocam todos os modos só É, eu também achei estranho Sem construção que é o maior modo lá, o outro modo é uma porcaria O pessoal voltou só pra jogar, um monte de gente voltou a jogar O começou a jogar só por causa do sem construção Porque o outro modo é um desastre O outro modo já tava do maior desastre do cara E tem gente que gosta né, mas é Gostar daquilo lá, meu pai do céu Aquilo lá é pior que os caras que estavam campeando Aquelas construção é ridícula Aquilo atrapalha a Grand Prix, a Grand Fight Veio, aquilo, ah tá doido Eu vou colocar em casa de construído, jogar sim City City Sky, essas porra que se joga Que eu não sou, eu não sou mistura de jogo assim não Então, o melhor de construção pra mim não desce né Ok, eu tenho que tomar o remédio Ok, eu tenho que tomar o remédio eu só estou tocando a música do Odum vamos ver se eu coloquei e deixei só não deixei a Raptor só tirei a do herói que a do herói dá direito essa também dá direito a tocar essa aqui não é bom tocar muito não eu deixei uma live lá tocar deu um monte de bloqueio eu botei a Mirena Falcon agora aproveitar esse negócio de terror deixa eu ver deixa eu ver depois vou usar essa aqui depois vou usar essa aqui não eu usei essa aqui eu vou usar essa e depois essa a verde não vou usar porque a verde não achava não a do caverinha eu usei a do caverinha eu usei todas essa aqui não vou usar não essa aqui falta essa e essa sem máscara Da Eren? Ah, pita que da Eren eu ganhei, foi a primeira vez que eu ganhei o solo faz um tempão que eu não tinha ganho Vai chegar nos primeiros só que eu ganhei Ganhei com a Eren, depois pra Coelho daqui, ó Pra skin dela quando eu libero Da Inami eu tenho que usar as skins dela Eu do Jacka não usei nenhum Depois eu faço esse negócio Eu jogou um pouco de Fortnite Eu acho que nem vai jogar direito O problema é um desafio Esse de HS não é difícil Só que tá foda, eu não tô acertando HS Eu vou pegar aquela Snap e tentar dar HS com aquela Snap Se dar uma HS o cara cai né Aí eu vou saber que conta o tiro Eu sinto que eu tô acertando a cabeça Eu sei que quando acerta a cabeça quando o cara tá sem corretes fica amarelo Quando o cara tá com corretes não fica amarelo não Quando você acerta na cabeça né Não, só vê que o dano é maior Eu tenho que coisar Porque o cara tem a cabeça pequenininha Eu só vou atirando onde for mais fácil Eu pio Com um HS De 5 Aí tem que matar corpo a corpo Não sabe de luz ou... Eu tenho modo corpo a corpo Aí seria bem mais fácil fazer esse negócio Tipo... Ah, evento compra corpo, todo mundo compra corpo Tem o negócio do Shingeki no Kyojin Mas ele é muito... A espada do Star Wars é a melhor pra matar mesmo A outra faca eu não lembro se é boa a espada de... Aquela de... A espada de sair voando Não dá para passar Esqueci não daquela espada A pior que é 2 de 3 Tomar que a outra seja de... Não seja de corpo a corpo não Aí tem a vitória que a gente tem que conseguir Esse A gente já fez tudo praticamente Já pegamos o skin Mas é... Dois escasal Não dá para não Agora tem uma skin nova Mas é legal Quando eu terminar o Kyojin Eu vou ver se eu farmo Para tentar pegar pelo menos o máximo que tem E aí depois Quando vem a outra fase é só pegar algumas asquinhas aos começos é fácil de upar né o começo mas com aquele modo lá acho que vou upar uns 10 times por dia no começo ah eu tenho que ficar logo pra pegar os bisquinhos da hora se tiver né e o overwatch você viu né que não vai ter mais o modo o que? o modo campanha? o modo não vai ter mais o modo pv campanha não vai colocar mais cancelaram, tiraram, nossa o pessoal ficou puto pra cá, nossa ah não, os negócios que eles estão prometendo há anos eles vão colocar velho nossa a brisa de é ridícula não garanto a sorte não, o overwatch já não dá mais não eu não sinto vontade mais nenhuma de jogar ele, eu perdi a vontade que eu tive igual antigamente eu perdi de novo tem um boneco novo no suporte mas falo que é horrível o boneco, é ruim pra caralho um carinha das plantas lá, sei lá das floras, sei lá um boneco bem esquisito também vamos marcar outra missão, outra missão da do hs pra cair ali não tem lugar pra cair no vermelho? eu marquei não marquei nenhum para mim está marcado um lugar eu marquei o que você queria não, não cai não cai no meio entre os dois então o que tem de bom aqui no meio tem umas casinhas ali nem você que eu não estou vendo não agora eu sei porque eu não usava esse negócio da brilho no falco e ela faz um ixi não dá pra enxergar? não, ela faz um monte de efeitos fica toda brilhosa e elegante também eu vou cair aqui pra pegar umas armas aqui a da skin que eu estou usando é uma mochila e faz um se fosse um jetpack essa skin dessa ciborguezinha eu achei que um 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 ele é um 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 ar um e Opa, tiro, não tem tiro, a gente precisa fazer um negócio de... Eles estão lá no castelo, lá no castelão. Também vem de refrigerante. Olha os caras vindo aí. Eu dei um hs, conto agora, um hs só, meu pai, sei lá. Eu dei um chave. Conto aqui, conto outro. Tchau. Meu Deus, eu pensei que ia pegar um bagulho errado, né? Conto agora, tô com um, duas, uma rocha. Aqui é uma bacana, pronto. Eu tô com aquele bagulho do Shingeki lá, aquele... Ah, o troço lá, o canhão lá, lança o lixão, velho. Ela vende o bagulho? Ela vende com a Tana e refrigerante. Tem gente pra cá. Vixi, marcou. Não marcou. Comprei, comprei quatro aqui, velho. Ah, cê foi, cê tá aí, show aí, pai, também. Ah, cai na água. Corre. Puta, que vale, ai! Tem um ato ainda ali. Deixa eu me ver ele. Tem que levar aqui. Tá vindo, pelo menos eu não... Aí depois eu jogo o bagulho. Deixa eu usar o spray primeiro. Ele tá vindo, né? Não. Tem um cara desse ali embaixo, pira? Ah, o valor aqui soco. Tô? Tá vindo, tá vindo, tá vindo a pele. Tá vindo. Pagacinho de graça. Deixa eu carregar minhas armas. Aí sim. Não sei como que eu matei, velho. nem vi que o cara tinha de bom no corpo dele é bom ver o cara que tinha de bom no corpo dele pode ser útil pra gente que eu estou sem nada de tá com uma pessoa aqui é uma pessoa roubada vou pegar tá revivendo opa ai 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 tem cara aqui ó ah consegui reviver tem cara aqui gostava tem cara aqui em baixo não estou aqui em cima tem cara aqui em baixo da gente não veio ó e outra ali ali e aí e aí e aí e aí ah ah na essa é uma cobra Foi você que tá ativando o negócio? Não, foi, foi eu. Ah, meu Deus, não contou. Ah não, acho que eu já fiz as missões do HS. Uma pistolinha, essa pistolinha incidenciada até que é boa, essa pistolinha roubada. Meu Deus, só tô com arma, arma, arma e arma. Meu Deus, ai. Ah, tem um bagulho aí, né? Caramba, esqueci. Tem Groovy Groovy ou não? Não tem, né? Não. Vou pegar isso aqui então, vai. Vai que bosta, mano. Tem que ter Groovy Groovy pra gente, vai ajudar. Vai ter pegado dois outros sprays também, velho. Vou pegar agora. Caramba, deixa eu ver. Ah, roubo exótico, eu não sei... O que é robo exótico? Tem uma dose dessa aqui, gostava. O robo exótico. É horrível. Nem vai pegar essa aqui. Não vai dar certo, só com muita arma e um item de cura só e nenhum item de colete. O que tem o negócio do Star Wars? Tem outro aqui. Qual que é o azul? O azul que atrai ou o verde? É o verde que empurra. O que atrai é o azul. Então vou tentar pegar o azul. E está muito longe. Você pode atirar bastante sangue ou não? É que ela não defende. É que ela não defende. É que ela não defende. Ela não... Ela só... A desvantagem da sabre que você não tem o movimento mais rápido, mas... Que lhe dá um pouco mais de gênio contínuo. O negócio de desgradar munição. Caralho. O que é que ela está ativando? Era eu, mas era outro cara que matou. Ali. 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 Matou. Eu tomei tiro, não sei de quem. Ali. Atrás da pedra. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, perto de você, pessoal, perto de você Batei É bom dar uns danos e depois dar um copa-corpo, né? Não, nem tem dano nele na arma A profissão não comprou cobre Olha, essa aqui eu quero Ah, não, achei que era a cobra Sniper, não tô com tão confiança de pegar Sniper agora não Essa pistola é boa, mas a 12 também é boa, velho Ah, não sei se a pistola é maior de perto que a 12 Vou pegar o do bag do Star Wars, ó Ah, vou, 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 vou testar a pistola, pra ela não me arrepender Tem que ter um barulho de colete, velho, não tem como, velho Colete praticamente é a sua vida É o de empurrar, velho, problema é que tem empurrar E porra, é bom no final da safe, que você joga o cara pro gás Eu quero matar copa-corpo Mas vamos tentar, o importante é ganhar, velho, que é de ganhar Não é muito bom ficar lá perto não É até os caras que ela... É Nerfala a arma ou até agora não Nerfala? Eu nem sei, mas ela tá muito dando de perto e de longe também É, apesar que a versão single dela não conseguia muito bem A versão automática dela é a vítima Quer dizer, duas vezes que eu peguei, alguém repartilha É que ela é automática É que é só atirar ela sem mirar Vou testar naquele lugar Oh, mais que suco que eu tenho Eu tô com quatro carregando Ih, eu tô com seis Aquele... É que você tem que dar uma palma quando... Ah, o bebê entrou Tudo Não Só mais um que suco aqui, ó Tem três aqui Não, eu tô... Tô carregando o refrigerante lá Ah, tá, o bebê Na boca da outra Que esse aqui é mais rápido Esse aqui é muito lento É só cinquenta, né Acho que o que eu tenho aqui Na safe de boa Tem que eliminar mais um Opa, você viu ali que uma galinha morreu ali na frente Ali, né Eu tenho morrido por gás Isso que eu fico com receio Mas ela tava aqui, ó Viu mais ou menos onde eu me marquei Não dá pra agachar com o bagulho Não dá pra agachar com o bagulho Não dá pra agachar com o bagulho Não dá pra agachar com a agachar com o bagulho Não dá pra agachar com o bagulho Vamos ver se tiver vaga Que vai entrar um cara aqui pra jogar Ah, dá pra jogar um quarteto com uma coisa Ah, tem que ver se vai... Tem que ver se vai ter alguém com um rapaz Que entrou aqui, mano, num grupo de amigo do Gustavo Só me fala o nick aí, que vem aqui, fechou agora, agora a gente vai ter que andar, ainda não, falta 30 segundos Tem barulho, cara, houve, sei lá, velho Houve 7 segundos por aí começar a se mexer Não, não, só jogo normal assim, velho, esses map aí, assim, de jogar contra eu não jogo não, mano, só jogo no, assim, battle royale normal, assim, as missões normais que a gente tava tentando fazer as missões, né, então, né Aí eu tô jogando só isso aqui, mano, esses modos eu não costumo jogar não, velho Tem um modo que eu fico farmando lá, que é bom, mas é só farmar e não fico jogando com ninguém, né, só pra farmar mesmo, que é bom farmar solo, né Mas assim, eu só jogo esse modo normal, se quiser jogar esse aqui, esses aí eu não jogo não Não gosto muito não, velho Quando a gente tá fazendo missão, a gente precisa jogar o normal, né, fazer missão, né, então Aí eu tô fazendo as missão Vamos na safe Tem 14 vivos 7 equipes, né 7 é a quantidade que nós matamos Ah, tá no total, ah, tá É, eu matei 2 e você matou 5, eu acho Ah, tá É, o problema é que não tem noção, é Aqui nós não tem noção de onde os caras tá, né Também quantos tem vivos, de repente pode... Tem lá na frente Vamos ter que andar, velho, fecha aí Tá bem longe, velho Tá bem longe, velho Tá safe, tá muito longe, vamos ter que andar, velho E aí Fale, mano Ah, dano mesmo Ai, caralho, que peso Porque os modos normal, eu não joga aqui, esse modo, eu sei qual você tá falando, é É igual do Rumble 6, eu lembro que não dava XP, eu nem jogava Também o que eu quero fazer missão, a gente só tem hoje pra tentar fazer do Star Wars, né Só uma Yama ali Yama dá munição, e shield Não, só tá dando munição, é preciso de munição de pistola, né Agora eu não sei se vale a pena pegar esse shieldão Vamos ficar com o shieldinho mesmo, é mais rápido Eu vim atirando na... Falei na casa Na casa Qual casa? Quase que eu marquei E tá vindo gás, velho, não tem que correr Não tira? Ah, tô batendo na caixa aqui pra ninguém pegar Puta, eu tomei tiro Caramba Caramba Ei Puta, vamos Puta, vamos Arriba Os l��aste te muitas portas A data Tem gente que vai entrar lá quatro Olha aqui i Falei, eu estou assets Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Tem um cara atrás de você, eu acho. Sim, eu estou me escondendo aqui. Tem dois, velho. Eles não me viram caindo aqui na parte de baixo. Agora eles sabem que eu estou aqui em cima. Eu vejo. Executou? Matou, matou. Ai! Sai o gás. Eu vou tentar matar no corpo para corpo não que o vago está difícil aqui. Agora só tem os caras mais trozinhos. Onde está o gás mesmo? Cadê o carro? Vou enfocar no gás. Ah, meu Deus. Nossa, consegui recuperar. Eu estou sem shield agora. Também estou. Ah, achei o shield. Vamos ficar na safe. Vamos ficar na safe também. Eu acho que aqui não tem ninguém nessa árvore aqui não. velha. Ele tá defendendo com o saída. A gente está defendendo com o saco de carro direito. Ah, outro pedido. Deu os caras, velho. Atrás. Ah, nega. Eu joguei ele. Vamos ver. Sai atrás de você. Aqui. Eu vou aqui não. É louco. Recua, recua. Deixou morrer. Não é que tem aí em cima também, velho, puta foda, velho. Ficou meio cercado agora. Usa água, usa água pra pular, usa água. Pega usando o pulo do pulo não, pra pular não é mal. Vai pra casa, a casa é atrás de você. Ah, agora já era. Os caras tá lá também agora. Fica a hora de ir. Ah! Não! 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 Não tem na placa pelo menos. A espada do Star Wars é, ela não é tão móvel quanto a do Shigen Koki Jester. Só que ela é boa de perto, velho. Você consegue dar um salto assim e escapar dos tiros, se o cara for o mesmo for visto igual eu né, porque eu vesguei uns tiros ali mano, que meu Pai do Céu A doze fez falta mesmo Ah é, tiraram a merda do trio Por que você tá tirando o trio? Ah, tem um cara que quer julgar qual que é o seu nome aí o reizinho mano A gente joga um quarteto Bota o quarteto aí, só me passa o seu nick aqui que eu vou adicionar Ah, eu botei quarteto, é dupla, tiraram no trio, não sei por que tiraram no trio É, quarteto, vou ver se o cara for jogar Passa o nick aí, só me joga esses modos aí mano Eu treino aqui pro nome Não, é que eu não gosto de jogar essa aqui Eu só regolfo aí, é desafio, quer fazer meus desafios Então é, que negócio Igual falta matar dois, um copo a copo Não, ainda tem mais um desafio que fazer E tem de ganhar né Um, um, um Aqui vem Opa Salve Aqui vem Tá de boa Vocês viram lá que apareceu o modo ranked? Eu sou prata 2, o Bruno é prata 1 Não Eu nem joguei ainda Você precisa jogar, você vai ter uma patente com ela Sei lá Ó, tá no, tá no modo squad, viu Não dá, não tem trio Não tem, tem sim Como assim, não existe mais trio, é isso? Não tem, não tem trio É dupla, é só no dupla e squad Não tem trio Embaixo não aparece não Não Passa, passa líder pra mim Deve tá igual, tá no contrário do Arzoni O Arzoni só tem trio, ranqueada lá e não tem mais nada Pensa que não joga ranqueada Daqui de novo Ranqueada é só dupla Ah, é sério que agora não tem mais trio? Viraram trio Ô, louco Tá bom, vocês querem preencher ou não? Quanto foi? Eu tô esperando um cara aqui O cara falou que quer jogar Mas eu não tô esperando a resposta dele Eu tava falando mais no sentido De deixar alguém completar É, um alertado né? É, exato Não tem problema não, só deixar um alertado É porque o cara não vai jogar o Arzoni aqui Porque aí você entra aqui, mano Aqui não falou mais nada Vai, toca aí Vou passar o nick pra adicionar ele Mas até agora nada Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou deixar Vou deixar preencher ali então É, um alertado Penta com alertado e vai Falta só duas coisas Dois missões do Star Wars Pra pegar o XP extra Nice O que Passar com o que Nossa Eu matei Nossa Eu matei O meu só falta Agradecer o motorista do busão Só Isso aí Isso aí Foi de bom fazer Só mais A única coisa que eu tenho A única coisa que eu tenho pra fazer de crítica dessa skin É que do nada o bonequinho começa a sorrir Esse bonequinho devia ser proibido de sorrir O Datmall sorri? Aham Acho que dependendo do emote que ele usa Alguma coisa do tipo Quer ver ó, sei lá aqui ó Aí ó, ele sorri né? É Muito zoado velho Ele parece o ator né? O ator normal Conversando com o pessoal do ator então É Aí Que horror O Datveide já não dá pra ver né? Também Deve se rir mas não dá pra ver né? O O Datveide Falta tudo a pronto logo sabe? É É Olha que coisa Ela tá Deixa eu ver Depois dessa skin Faltar ela com a capinha Aí eu posso passar pra próxima Aí é muito skin velho Pau Verdade Dá pra colocar capa nele né velho Não pensei nisso Mas não tem nada com capuz né? Quer dizer Eu não tenho nada com capuz Tem uma capa aleatória aqui Pra não ver a versão dele com capuz Não tem Não tem o que com ele com capuz não Deveria É pelo preço que É assim Sobre passe aí velho Tipo um passe Dentro de um passe Acho que é 1k só né não? É barato até pô É não não veio com É o Morales eu tenho pensinho em pegar né? Mas sei lá Eu vou juntar do passe É porque eu tenho que ter o do passe né? Pra pegar o próximo passe E vou ter que ir juntando um tanto né? Mas não dá pra pegar agora Eu já tenho a Gwen E juntar os 3 passes Eu ia pegar a Vampira Eu ia pegar a Vampira do X-Men Kraska A Vampira Kraska né? Não aquela do Evolution Pelo amor de Deus A do Evolution é legal Mas a da Kraska Não tem como não A Kraska é bem mais bonita velho A Vampira do Kraska Tem essa Gwen Que é bonitinha né? Mas não sei se vai vir E veio pro passe né? A Gwen é do passe Ela nunca vai voltar Ah mas de repente Não volta Não volta Não Mas será que não tem mais chance De mais Não Nenhuma? Pode vir uma variação Da personagem Mas Esses skins Que tem Tava no passe O Kraska saiu velho Ah vai Não faz não velho Ah O cara colocou né? Vai velho Eu vou pegar uma Blaster também Eu vou aproveitar e pegar uma Blaster Apesar que a gente precisa pegar A gente precisa pegar uma Copa Corpo né? Pra fazer né? As coisas do Star Wars né? Eu tenho que acertar Matar mais Meu Deus A Millennium Falcon é muito gigante Não dá pra ver nada velho Vou trocar pra outra navizinha pequena Não consigo ver nada Não é uma das mais daora Mas mano Olha o tamanho disso aqui velho A melhor Estão Eu ganhando Tranquilo A�로 Eu ganho Que Música Não é um Eu ganho o cara quase me matou pega as armas caramba não ta pegando nada que eu to cheio eu quero essa doze mas cadê? uma doze aqui tem um corretão aqui vou jogar aqui de reserva tem alguém por ai? não, só tinha os não sei porque os stormtroopers ficaram putos agora todos eles compravam agora tem jeito o chapolinho colorado? ah não achei que era um bicho preto ah não, essa doze não vou pegar essa pó melhor que nada nossa aqui ia pegar eu não gosto dessa doze isso é um camuflado não da pra enxergar nada é um borrão o personagem do cara o que que o cara é velho? é aquele bicho que matou a gente parece que o cara é autônomo vai lá se virar meu filho se morrer também não peço ajuda o cara é autônomo to com uma doze eu vou pra vocês eu quero uma doze eu tomo eu quero uma doze eu tomo eu quero matar mas eu quero matar com o corpo para o problema achar será que eu sou com isso aqui? acho que eu não colocar num gato essa doze bosta não gosto de essa doze não eu não to com uma mão tem uma medo de estar olhos mas não tem ninguém aqui mesmo eu deixei um 3D se alguém quiser vou usar um pouquinho desse trabalho tem cara aqui eu ia pegar uma corrimão e eu caí tem cara do outro lado da cidade onde vocês estão to tentando subir mas não to conseguindo opa tentaram atirar em mim ali ó tem que pegar o 3D tá ali ó tem um cara ali tem um B1 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 aqui a foto eu não tô querendo pegar a hora só fazer logo essa foto é esse bem a um e vai ter que pegar uma melhor vendo tipo assim a basta é boa mas não tem cara nadando aqui eu vou pôr uma doze ainda bem eu tô com bastante dinheiro oitenta assim sentiu de e aí e aí e aí e aí e aí e tem missão aí de cartaz não sei do que que é não é o semanal é o morales e semanal já fizemos eu peguei aqui eu peguei aqui e aí e aí e aí eu tenho uma ganha aqui a canadá uma brasa infinita né mãe Eu vi barulho de katana Fui eu que usei A gente vai pegar a munição Não tem mais caça aqui A única arma que eu gosto de fuzil mesmo A guenha fica aqui Então a caça geralmente fica aqui Cadê? Tem uma guenha aqui Tem outra guenha? É, uma guenha aranha Eu não vi quais são as missões que eu tenho que fazer Ah é, essa doze de um Eu acho que a outra é doze mega Uh, voltaram uns porquê roubada A gente vai para esse vago do Starlogs Opa, é assim Igual doido mesmo Opa, opa, opa Deixa ver as missõezinhas que tem para fazer Rapidinho A maioria já não fizemos Então eu não sei qual tem para fazer Algumas são bem simples Ah, ficar entre os cinquenta Sem matar ninguém Tem, velho A gente fez isso aí A gente fez isso aí A gente fez isso aí Esse aqui eu vou ter que fazer força Pegar o bagulho do Starlogs Pegar o bagulho do Starlogs Ali aqui Tem, deixa eu ver se eu consigo item de raridade diferente aqui Deixa eu ver um dourado Esse branco é o que É verde também Tem um item de me mover para chegar Como é que eu faço essa missão Eu preciso de uma arma branca É De cada uma cor É Eu preciso de uma branca E que mais que eu preciso Aí tem um bagulho para cuidar Você tem bastante ouro Dá para você pegar e fazer a ficar Eu já tenho uma Eu já estou com uma dourada aqui Vai ter uma dourada do Vai ter uma dourada do Caraca, eu não achei nenhuma não A branca tinha um monte ali Ah, isso aqui, peraí Acho que isso aqui dá uma roxa se eu não me engano Aí, consegui Um, dois, três, quatro Não, eu preciso de uma branca Tem uma arma branca aí? Não, tinha um monte ali na cidade Tinha um monte ali na cidade Deixa eu ver no cara que morreu ali Tem, tem uma branca Eu estou bem longe de vocês Eu estou pegando o bagulho do datmaw aqui Aí, consegui Ah, ele tem um negócio do... O 3D aqui Não estou de boa Já fiz a missão Ah, o Bruno queria um 3D Não, não, não Eu peguei do Star Wars Eu vim aqui embaixo Só pegar o bagulho do Star Wars Estou voltando aí, velho Eu vim aqui embaixo Só pegar o bagulho do Star Wars Para matar os caras Chega o que mais que eu tenho para fazer Vou dar soldat mal, velho Só que sim Ah, é isso da eliminação e maldade para mim Colete barras no baluart Uh, vamos para o baluart Eu preciso coletar barra aqui Lá em cima, né? É no ping... roxo É no roxo Lá na espada Lá na... Negócio de gelo, velho O cenário do céu Se alguém derrubar Deixa eu finalizar Para ver se conta a missão De coisa Se alguém derrubar um cara Agora como é que eu vou pegar a barra lá? Tem que abrir o cofre? Vou matar player Acho que a essa altura não vai ter mais ninguém lá Nossa, moto Como? Deixa eu encher mais o tamanho Ah, tem cara lá Tem cara lá sim, viu? O cara já tá... Me bizoiando aqui Ih, saiu voando? Não, não foi só ele não Tem dores aqui Caramba Vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Tão me matando Tá atirando Cadê? A gente não tá atirando, velho Ai Me derrubaram, velho Posta merda, velho Desculpa aí Tem um cara comigo aqui, ó Ping vermelho Sem ouvido Sete de vidro Sete de vidro Consegue me... Vou ficar na terra Ai, não Ele não tá vendo, cara? Eu tava revivendo Não, não Foda 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 Ele não foi reviver, velho Ficou andando de lado pro outro, aleatório A minha 12 não atirou 500 mil vezes aí Foi por isso que deu ruim Jogar com nova equipe e voltar pro outro Ah É Tá de boa Caramba Ele jogou de boa até, pô Puta que as pedra nele, velho O cara não tomou dano, né Não, o foda é... Coloquei ataque Não Foda eu ficar clicando 50 mil vezes pra atirar com a minha 12, ela não atirou nenhuma vez que eu fico puto E não foi só a 12, minha sub também não atirou, eu tenho que mudar essa picareta, ela sempre buga Desde que ela lançou essa bagaça Ó, tem uma picareta aqui, buga? É a do... É uma espada laser vermelhona de um... Era de um ursão, um robozão, tá ligado? Ah, sismo, não lembro agora Das meca Ah, quando só tinha construção, né Quando Não, não Já tinha ou sem construção É um robozão Azul Gigantão e tal Eles fizeram Um Um Lugar ali no meio do mapa que era muito foda Não, não tava, isso aqui era das meca Tem uma época que você controlava a meca, que era mó quebrada Não, não Mas não chega a jogar não Parei de jogar com construção nessa parte Ah, construção não dá não, é Horrível O modo que é horrível Nossa, não dá, velho Você vai matar o cara que ela faz um castelo É ridículo, mano Pô, você quer construir vai no Sim City Vai no City Sky Tem um monte de... Eu vou... Acho que eu vou cair no baluarte, tudo bem? Preciso pegar... O foda é ficar entre os 50 sem matar ninguém, velho Como é que eu faço isso? Que só vai faltar essa missão, só É, só não matar mesmo Tipo... Acho que nem derrubar você pode, velho Ah... Vai complicar minha vida Vai passar por lá Eu vou cair por lá, nem que seja pra pegar as barras pelo menos Aí acho que tem uma Tem na granja também Acho que depois eu entro no modo solo e... E só fica escondido vivo mesmo, só... Se não vai ser muito chato jogar Tem na granja também Tem na granja também Tem na granja também Tem na granja isso aí O cara pinga aí, pô Ou é a granja Tem na granja não tem problema É que parando pra pensar São só 50 de gold É bem pouquinho Tipo... Agora é só fazer defesa com sabre e ganhar Então... E ganhar? É Tipo ganhar uma partida? É É É É Pra ganhar dois níveis no lance do Star Wars Uhum É Decidi matar, né? Quantas faltam pra você matar, Gustavo? Pra mim falta dois Ah, não Pra mim falta dois matar Agora é bloquear com sabre Nossa, tem essa depois dessa próxima? Uhum É quantos você tem que bloquear? 25 É bastante até, viu? Funciona em bot, tá? Eu peguei a espada Fui pra frente de um bot E fiquei de boaça ali Bloqueando Pra matar que não conta, né? Obrigado, aleatório Pega mesmo, filho da puta Não, não tem arma aqui não Só tem um filho Não, uhum Vai, o cara pegou tudo Desgraçado, velho Porra, eu te fudei essa aleatória de merda Calma, já Que é a arma da munição, né? Seu merda Ah, que merda Enfiar a sua munição no corpo Pega a corretes e tudo As coisas lá Não, não O cara me roubou todas as coisas Eu abriu a baú O cara me roubou as minhas coisas, velho O cara roubou todas as minhas coisas aqui Eu fui pegar as corretes e as coisas E o cara foi lá Então calma, calma O cara foi lá Pegou a arma boa Tipo, me deixou uma doze lixo, velho Amor, essa doze eu já vou fora Também é lixo, velho Cadê? Ai Que susto Tô sem corretes O cara aqui, ó Cuidado Que vida Deixa eu recuo agora Tô correndo, na real Porque tem muita gente aqui Eu tô no meio de todo mundo Tô recuando aqui já Eu só tô com a cobra só também Tô, não vai ser muito útil Não, eu tô sem corretes Tô tentando achar corretes Eu vou morrer aqui sem corretes Só uma arma blanca que tem Que não falta aqui, velho Nossa senhora Não dá, velho Preciso de um corretes Senão eu vou morrer Uma arma verde Defensa daqui Eu não sei pra onde foi o cara que eu derrubei agora Tem gente aqui Ai, o cara vai me matar, velho O cara vai me matar, velho Me matou, velho O cara aleatório pega tudo Corretes, velho Tem um trio aqui em baixo Esses caras ficam jogando Olha esse cara que é ruim, velho Tô sombando no chão O cara tá mirrando O aleatório é horrível, velho Na moral, velho Eu não sei se eu fiz a missão O Malco cheio de corretes não dropa pros outros, velho. Ele não tá com comunicação, mano. Não dá pra exigir muito do cara, não, pô. O maldo é que os quatro estavam campeonando ali, mas eu tava dando um dano em um e apareceu dois. Eu matei três, mas teve um cara que ficou se escondendo ali, mexendo o saco, eu quis ir pra cima dele e joguei mal. Apareceu dois. Fui na ganância. Vai, jovem. Ele vai tentar pegar os... Ah, deixa, é melhor do que ele ficar parado. Aí, ó. Vai jogar. Tá certo ele. Ele vai pegar vocês, não? Ele provavelmente vai tentar te ressar e depois vai voltar, entendeu? Ah, tá tonto. De boa. Provavelmente não vão dar chase nele porque não tem nada ou vão querer pegar o... Visitei esse aqui. Quase lá. Provavelmente ele tem que ressar logo, mano. Porque esse pai não vai dar tempo de ressar. Sim, não é mesmo. Ele tá indo pro... Tá, tá indo pra ele. Eles vão ter que voltar lá ainda, pegar os nossos cartões. Tem trampolim de celular. Tem trampolim de celular. Tá com medo de... Pra... Pra... Tem cento e poucos segundos. Vixe, mano. E aí ainda caiu mais. Entendo o jogo que eu fiz, eu caí mal pra caralho. Vocês tem que voltar pro baluard pra pegar a gente. Senão... Joga de vocês aí. É, o cara tá com... O cara tá com... O cara tá com... Bagulho. O cara podia ir lá com... Coisa, né? Vou lá a pé, ó. Só que eu tô sem coisa, sem nada. É isso que é f***. O cara tá... O cara droppa, tá alguma coisa. É, o cara tá indo pro outro lado. É... Não, o certo é ter pegado vocês tudo e sair do fora, velho. Ai, meu pai do céu, f***. Você vai usar o negócio pra pôr? Não. Então se... É, eu vou ter que ir a pé mesmo, velho. Porque... Depender de se é agratório. Vai pra lá. Aí tá indo pra lá agora. Olha a galinha, a galinha me ajuda. Só que muito. Ai... Sim... 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 Eles tão... Eles tão indo no cofre, pô. Vai pela esquerda aí. Eles tão aí. Eles tão aí. Não vai ter como fazer, não. Ah, só vai então. Só vai pra briga ou... Já era. Não adianta ficar fugindo. Senão você vai ficar sem a gente. Ah, não dá. Não, não dá. É de boa. Não, porque o cara tá com item de movimentação. Não faz nada, velho. Pô, eu não tô com item de movimentação pra mover, velho. Um minuto que ele tem pra pegar os... Não, tu cadou pra esse item aí. Eu ia lá pegar rapidinho e pegava. Não fez aí de boiá lá. Tá... Tá numa situação meio difícil. Velho, tá muita gente aí. Não tem como não. A galera vai começar a sair agora por causa da... Nossa. Ai. Conseguiu derrubar. Deu dano, né? Deu dano. Deu dano. Deu, deu sim. Deu um flickzão massa ali, pô. Jogou benzão. O problema é que eu acho que ele vai givar nós, esse pá. Ah, tem coisa... A gente quita, velho. Qualquer coisa. Ah, o problema é que vai acabar. Ah, ele tá indo em você. Ele manja, viu? Não é ruim, não. Um bom teammate. Ah, vai, filhão. Não para não, vai. Não para não. Ele vai acabar. Eu tenho 700. Ele... Ele tá na tua frente, velho. Nossa. Tá campeando. Ah, tá campeando também. Tá campeando. Valeu, valeu. Ah, foi um monte, pelo menos. Não, o problema é que se ele tivesse revivido, ele ido no canto revivido você... Vou permanecer na equipe, que o cara não é ruim, não, viu? Aí o cara foi campeando no meu lugar, velho. Ele pegou um monte de coisa, não deu... É, mas... Ele tava 100% e não deu pó as coisas para os outros ficar também. Não, tipo, um cara foi campeando ainda. Ah, mano, relaxa. Esse cara... O cara não jogou errado, não. Não jogou errado, não. Ele tá assim... Os cara... Os cara tá muito tempo... Esperando... Sim. Ele voltar. Inclusive, tem companheiro deles morto e o cara tá... E eles tão... Ah, não jogando ainda. Ele tá de boa, isso não é nada não. Olha, o que aconteceu? Ah, tá. Achou a partida. Achou. Cai lá de novo. É, tem a granja. A granja é mais fácil, eu acho, de você fazer esse objetivo, velho. Que a granja não tem tanta gente, velho, para atrapalhar. Ah, pode ser. Isso aí eu não ligo muito, não. A gente talvez tem até o bagulho das armas também, ó, né? O bagulho das armas a gente deu sorte de ter uma roxa uma época perto. E ter um baô, velho, e achar chave, né? A gente ficou se dopando as armas, mano. De quem que é o vermelho? Do vermelho eu não sei quem não. É o cara lá. É o cara. Aí quer cair ali de novo, mano. E quer cair na balança. Então vamos no vermelho. Com certeza? Mas vai dar ruim de novo. Não, vai não, né? Confia, eu vou jogar direitinho. Eu joguei na ganância ali, pô. Foi por isso que eu morri. Pô, vem aquele negócio. Você não tem coelho e não dá, velho. Você tritar sem coelho e não, velho. O comecinho, às vezes, é meio caótico, mas... Parece que é de boa. Tem um time só aqui, aparentemente. Um ou dois. Ah, espada roxa. Vem para o papai. Uma dosezinha. Uma banana. Que missão gold, jogo. O jogo, me dá uma dose aí, cara. Pra poder jogar com um dos caras aqui. Eu roubei. Eu roubei um aqui também. Tem um carro aqui, mas eu não sei se ele está embaixo. Ele está em cima. Tem mais um aqui. Morreu? Aí? Batei. Vamos cá. Tem cara vivo ainda? Será? Uh. Cadê? Consegui? Consegui, já. Já fiz a missão, guys. Eu estou com um barril aqui, se eles quiserem. Já estou, pô. Eles tiraram... Eles tiraram a caça do jogo? Isso eu não percebi. Eu não estou achando mais, pô. Nos lugares costumava ter. Acho que eles desativaram. Não está. Não está. What the fuck? Aqui é uma moto mágica. Eu estou com um. Alguém quer barril ou eu estou com dois aqui? Aqui tem... Tem um. Aí está aqui... Ah, ele está aqui com dois aqui também, né? Onde ele está? Não está bem aqui. Ah, eu estou com dois aqui também. Onde ele está? Não está de boa. Não está bem, né? Eu vou pegar aquela azul ali Eu quero uma cobra verde que ela é mais de boa Ah essa aqui é azul Ah essa aqui é melhor E essa aqui eu acho que essa aqui Vou pegar essa aqui por enquanto que eu não tenho outra Ele ta pingando inimigo lá Ele ta querendo brigar Ele ta querendo fazer alguma missão Eu to querendo brigar mas com arma com a cor Pra matar os caras Eu to aqui puta com a cor pra mudar O cara ta com uma doze puta É um sniper Não vai nascer boys aqui não Os NPC é para dar respawn Não já Não os boss não faz Ah não velho Eu até teve queda pela gente Não Ai ai Eles ta brigando ai? Vocês ta brigando ai? Eu to aqui Ele ta dando tiro de sniper mas enfim Ta lá no gás Peguei chave Eu to tentando ir no bagulho do Star Wars Meu Deus Meu Deus onde que ta essa porra velho Se tiver gente aqui eu vou voltar Ta no lugar da SMG mesmo Foda sem SMG Só 5 mesmo tipo Peguei o cofre aqui viu Para aqui Vou abrir o cofre Taga isso Vai que eu ta bugado essa porção Abri o cofre aqui viu King roxo se alguém quiser eu vim Só vou pegar a espada aqui Ahn 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 Nossa Tinha um monte de coetão ai eu não vei Nossa Caralho Tem bastante coisa aqui viu Eu vou ai ajudar vocês Não tem nada aqui não tem ninguém não velho Não dá pena que a gente tiver um monte de Você vê aqui ferrou Tem um monte de global aqui Ele achou os caras Mas não pode ter um monte de coetão Mas não tem um monte de coetão Não tem um monte de coetão Não tem um monte de coetão Nossa velho Eu pensei que ia vocês os caras Nossa e eu morreu eu matei todo mundo essa coisa aí eu vou restar o outro nossa ah não não contou não não pensei que é um monte que eu pensei que era o aleatório cara viu isso que igual tem tem cofre lá aberto viu vocês quiserem pegar glopão em tudo lá e joga o barril aí para vocês tem isso para a tensa eu pego sprayzinho para vocês estão escurando já né eu tô tentando pegar lá mas acho que não sei se vai dar tempo não hein mas sim pode pegar de boa e o cofre vai tá fora do cofre tá fora do zona e aí eu vou usar isso aqui para que não vou gastar o bagulho de graça não não é tem barrilzão aqui também se alguém quiser um monte de barril e tem espérezinho pegar outros prezinhos não tinha espéi no chão lá lá atrás onde vocês morreram e aí o atingente a linha tá bom tá bom e eu mesmo né essa 12 eu não gosto não é é sniper vou tentar ver você pegou o bichar ou só já pegou ele vai ser a margem então não isso aí deixa com cara eu pegar esse coletão então não sei só para lá tá gás eu vou avançar para lá eu vou avançar para lá eu pego ela deixa eu vou ficar dois lá tem alguém tentando ó tem gente lá eu vou voltar não vou voltar aí esperar vocês cuidado que tem gente lá onde eu pingei viu e aí que tem e aí ó tem uma pistola essa pessoa aqui ó tem aqui em cima aqui em cima consegue atirar nele e tá mirando em mim e aí eu já tirava esse negócio da minha tela fica um grande gigantesco eu acertei eu dei uma e caiu em baixo ele foi eliminado ele pulou para cima ele foi eliminado ele caiu do ali em cima ali em cima ali em cima de Sniper o amigo dele tá eu tô tentando levar ele tá carregando ele tem que agora lá embaixo tá indo já para cima tá com caixa usando o cara aqui ó caiu de novo o cara ruim é ele velho é o irmão é seu é o dash é ele usou o 3D é ele tomou tiro é é uma confusão no cara não sei que lado o cara tá tá indo para o acaso aqui eu acho nossa os cara tá com um metrador aqui ó aqui ó eu não pensei aqui ó eu não pensei em meio eu não vou e aí o o o o caralho quanto a vida ver em atalhe casas é só na casa cuidado aí Cuidado que a gente vai ficar na zona, dá uma recuada aí se precisar Olha lá, tá voando de... O cara tá voando, indo pra frente Difícil acertar Pegaram o Gobigoba ali? Alguém? Não, o cara não tinha não, o cara que tava morto não tinha Não, eles não conseguiram pegar Ah, eles pegaram sim, um cara tomou que eu vi Tomou? Tomou na minha frente Um só tinha sobado o outro lá Pô, eu não achei nem matei nenhum até agora, velho Que merda Tá tudo pulando igual aquele velho, que não dá pra... Eu não vi direito quando ele foi não, viu? Nasceu a cidadela Vem derrubar aí, deixa eu finalizar mano, pra ver se vai contar O carinha tá com a gente ou não? Tá vencendo lá Ah, lá pra frente Eu acho que a gente matou uns dois daquele time, sei lá eu Vamos ver se eles pegaram o... O cartão dos caras ou não Você pode pegar Entendo pra cidadela É, tu pegou um carro aí Uhum Se ele quer buscar a gente aí, ó Nossa 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 Nossa, mas a pôr não vai chamar a atenção não? Hum? Ah, mas ele tá deixando o Gustavo pra trás Não, eu tô com... Não, eu tô com... 3D Vai ficar subindo mesmo Ah, mas já pegava? Já Já conseguiu entrar Já pegava mesmo E ele já foi Ele já foi Uhum Já foi pra abrir já Vamos Ai, minha deus, eu tô caindo errado ainda Eu... Meu cara O cara... O cara foi dele? É, bate Pega ele aí 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 Ele é seu? Ai, ai Tô matando Tá vindo mais caro aí, viu? Tem mais rubis rubis aqui, tá? O cara voando aqui Exato Tá vindo mais caro, mano Você acertou ele? Cadê o cara? Eu não tô vendo, velho É, eles vão ficar... Ó, o cara caindo aqui O cara tá indo Batana O cara desceu ali O cara desceu ali Eu tô confuso Tô toda bagulha Relaxa Eu não sei se eu pego a arma roubada Ou se alguém já pegou Eu acho que alguém já pegou Hum... Tem... Um... Já pegaram já Ai, cara Atrás Onde? Ali, ó Tem uns Gubi Gubi Tem um... Ó, eu vou tomar um e pegar outro, velho Ó, cara voando aqui O cara voando aqui O cara voando aqui, sabe? Ah, tem um monte de dano nele Tá na vida esse mano, cara Tem outro, velho Tem outro, velho? O cara descende Vamos ver Confusão da desgama, velho Ah, mas só uns caras tentam subir do nada Não, os caras tentam não Mas tá uma zona Lá no caminhão Lá no caminhão Ah, cuidado com uns caras pegando fenda aí 60 de dano no caminhão, quase Nem tem poucos danos no dano, velho Acho que o caminhão parou Caminhão ali Caras em lado A cara subindo aqui Ai matando corpo pra corpo Matado bem difícil Tá uma zona do caminhão É? Eu tô com um negócio Eu empurrei isso pra baixo lá Acho que ele cai e morre daqui o cara que foi marcado também não tem caminho não vai fechar o gás cara subindo eu tô sendo marcado é porque nós estamos dentro da ilha e tá marcando aí eles tão atirando com aquela arma de revelar agora que eu toquei e eles estão tipo atirando com um sinalizador e fica subindo e descendo e enchendo o saco e aí ó e acabou de descer e aí eu vou ficar fazendo isso vamos cair fora já vai fechar a zona e eu vou ó trompolinho aqui ó e cá acabou minha estamina para mim pagar esse trompolinho aqui ó e aí é o que eu ia pegar aqui vocês irem e de novo lá chatão E aí Ah, ali tem cara. Cuidado. Ah, saiu voado já. Tem cara ali também. Matei um, matei um. Uma coisa, sei lá que cara que é isso aí. Taca uma espada. Muita gente naquele morro, guys. Muita gente naquele morro ali, ó. Camping aí. Muita gente mesmo. Acho que a arma de raio não chega até lá, não. Chega. Só mirar. Tem cara aqui do lado, aqui do lado, aqui, ó. Tá voando, velho. Tem mais estando todo mundo que eu vejo, velho. Foda-se. O cara ali atrás. Ah, não vai quebrar com um tiro de... Não, não vai quebrar mesmo. Vamos pra zona. O cara vai pegar o carro, mano. O carro vai chamar a atenção pra caramba. Vai, vambora. É só pra ir rapidinho pra zona. Cadê o carro? Entra aí, já aqui. Só pra gente fazer a rotação logo, entendeu? Deixa a minha estamina aqui, Kiki. Aí, ó. Aqui na nossa direita, ó. À esquerda, quer dizer... Aquele mata ali, ó. Pra quem tiver coisa de revelar, seria uma boa. Tá aí, ó. Vai, 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 vai. A ver que os caras ficam fugindo, né? Ai, caralho. Eu tô dando tiro. Tô compondo onde eles estão, velho. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui do lado. Aí, ó. o time deu dano para eu tomar o grupo ficou gigante o cara ali ó o caramba vai ter que tomar outra não eu aceito é nossa velho Ah, não estou acertando ele Ah, pela esquerda Ah, que isso Cata com esse bagulho de coisa Star Wars Nossa Caralho Fala que esse jogo não mostra a estatística da equipe, ele só mostra a sua própria É Não dá para trocar a skin daqui não, né? Acho que consigo convidar ele esse par Vocês querem voltar para o lobby? O Bruno só queria trocar de skin Então volta para o lobby, eu chamo ele Só falta o Copa Corpo Ah, Copa Corpo está difícil Não precisa ficar dos caras de dor Cadê aqui? Recente jogada Acho que no solo vai dar mais de banho No solo eu peguei os desafios de dar espada Ele não mostra os recentes aqui não? Acho que eu sei quem é É aqui Não, não É bom você pode adicionar Ele aparece o que? Pode adicionar só Jogados recentes, é esse Aquiles aqui Pode adicionar ele Eu chamo ele aí Corre Corre Carregamento quadrado Vai Tem que colocar o lobby Tem que colocar o lobby Vai, aceitou Ta ai, o Joguing Afonhota Cara, os emotes não troca, velho, puta merda, ai caramba É, eu só tenho essa missão impossível aqui agora de ficar entre os 50 sem nenhuma eliminação Fora isso Hum, daorinha tá esse machadão aqui da mina de graça ali, cês viram o gelo ali? Ah, vi, eu passo 50 níveis Peguei o machadão É, eu não sei se quem dá diabinha aí é... Cê colocou né, Bruno, o negócio lá do site, né? Ah, coloquei o site, puta, acho que eu esqueci, velho, ai caramba Ah não, acho que eu coloquei, velho, tinha que fazer o que mesmo? É que aqui não aparece, só que ia ganhar uns emotes, mas não apareceu aqui não Não, ele, cê vai completar e cê entra lá no site, vê que completou, aí tem que trocar o dia Ah, fazer os desafios né É, tem que fazer pelo menos 40 pontos pra pegar o martelinho do porcarinha né Nenhum, tenho nenhuma ideia de quantos pontos que eu fiz, deixa eu ver Eu fiz escolher o time moral, ah, tá falando zero? É que ele vai completar quando trocar o dia É, tem que fazer o quanto de dano, nossa, tem que fazer um de dano, cada 100 de dano é um ponto, velho É muita coisa Dano é fácil de dar no jogo, pô É, tem que fazer 4.000k de pontos pra poder fazer, liberar o negocinho Tá fazendo no mesmo dia, né É, não sei É 4.000 de dano? É 4.000 de dano É, tem que fazer 40 pontos pra ganhar os itens Isso aí, isso aí cê faz em uma, duas partidas tranquilas, pô Uma boa partida se faz em uma só Primeiro eu fiz, eu matei sete, acho que deve ter dado Mas só que, só que ainda não tá mostrando, é só no final do dia, né Uhum Só pode ver qual dia ele vai completar É, bem de boa, né É, é 4.000k, né Porque eu não lembro qual, eu não lembro qual o horário que o jogo troca, né Tá mais difícil fazer o corpo matado em corpo a corpo É que eu não sei A loja aqui do, a loja do Fortnite, pelo menos, troca 9 horas É, eu não sei como tá no site, né Porque essa missão é do site, né Do site Fortnite, né Sim, sim Nível 9, mano, daqui a pouco é É, mas na próxima sessão dá pra pegar essa de boa A menina, eu imagino Onde ele pingou? Ele gosta de lá, hein Ele gosta de lá É, eu não gosto de lá não Esse giro aí é um dos piores lugares, velho Eu gosto de cair Porque lá tem muita confusão já inicialmente Ah, mas eu não quero a confusão Eu quero a minha armada e depois eu quero a confusão Dito, quando pegar a espada do Star Wars aí sim eu quero a confusão Mas por enquanto não, né Mas se tu quiser, cai um pouco mais pro lado e depois você junta com nós O problema é se cair um quadro de dedo junto, né É que do ônibus você não consegue ver onde tem o Star Wars, né Para pegar a espada Não, ele dá a respada depois Ah, então É isso O problema é se cair onde você e tiver um monte de gente já aqui perto, velho Esse que é um fórum É, tem uma galera dessa vez, viu Tem uns dois gêmeos pelo menos Achei uma espada, velho Nossa, cadê? Dá pra matar os caras? Faz cinco espadas Se os caras não pegaram nenhuma Ai, cadê? Ai, derrubei o cara Eu tô lançando aí pro alto Ai, mais um só Ah, pera aí Peguei duas armas Pega uma aí Vou pra cima aqui de espada pros caras É só matar mais um só Achei uma arma azul aqui Ó, uma verde aqui Tentando me curar ainda, galera Eu também Eu tenho que tentar achar uma quantia de pra cima senão vai dar ruim Ó, Sam, eu quero Sam, eu gosto mais dessa Quem quiser, eu tô com uma azul dessa aí Se quiser, depois eu droco Tem uns caras em um pra cima ali Ai Não dá pra ficar voando pro alto Vagabundo O cara descendo Aqui Eles vão ficar usando O negócio de sair voando Cadê outro, Cadê outro, Cadê outro Cadê outro, Cadê outro E o baralho também o tá que falha lá E aí 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 Já tentei acertar o tio Ele tá de sniper também Ele tá Pra tentar pegar e a gente cair fora Tô sem coisa pra correr Ele tinha uma espada no meu corpo mas eu acho que Quer que os caras já tenha pegado Derrapa pela direita Aí ó, ela tá à frente Aí ó, ela tá à frente Puxa a 12, puxa a 12 Ok Aí pegou mesmo a espada Fica pulando, fica pulando Isso que caras ruins em mim eles acertaram um monte de bala velho e não tem mobilidade né eu tava tá morto mano, você tá morto. O pior é que a doze também, ah é, também é, uff, pô, entra pra tentar pegar o cartão aí, entra, 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 deixa aqui entrar, valeu, 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 esse cara me fuzilou legal velho, não esperava tomar tanto dano assim não. A sensação que eu tive inclusive foi que eu tomei, é, eu também, a sensação que eu tive é que, pode voltar o cara tá na nossa PT agora, a sensação que eu tive é que eu tomei dano atrasado velho, tipo do nada eu virei de cos ali, tá ligado, tipo, todo o dano entrou do nada assim ó, é, eu vi, o cara te deu um tiro, ele tava de doze, eu tentei acertar o tiro, não acertei a parede ali. Hum, mas aquele cara, eu nem briguei com ele, pô, eu matei o amigo dele, tá ligado? Eu matei o amigo dele, aí eu ia cair fora, só que eu achei que eu já tava no, fora de visão, mas o cara me comeu ali com alguma coisa, que eu não sei o que foi não. Eu nem sei se foi ele na real, porque esse pá tinha mais gente lá, né? Foi estranho, não sei, foi estranho. Eu acho que esse cara da doze foi o cara que me finalizou, mas ele não foi o cara que, que me derreteu. Acho que tinha um cara ali dentro, que puxou uma sub ou algo do tipo, me derreteu, e aí esse cara só veio na doze só. Que aí foi a hora que os danos somaram, tá ligado? Que foi na hora que eu tomei dano atrasado do nada, que eu fiquei, tá, pô. É, até achei que você tomou um tiro só e morreu, caiu e caiu do nada, velho, não, tipo... Não, não foi um tiro só não, eu tava escutando um spray de sub, alguém tava atirando de sub em mim, aí por isso que eu corri pra direita, porque em teoria eu acho que o cara tava meio dentro ali, tá ligado? Só que do nada eu tomei muito dano, e aí foi quando brotou esse cara aí de doze, eu falei, ué, que estranho, foi estranho só, não consegui ver de onde o outro coleguinha tava. Pode não, é, tem um, tem uma outra possibilidade, alguém tá usando um, eu não sei, que esses caras, tem um cara aí, um cara aí desses aí muito estranho, dando, não, o cara do nosso time, o aleatório, ele deu um monte de dano no cara, o cara foi lá e matou ele do nada, sendo que o cara ativou primeiro, deu um monte de dano nele, o cara não morreu e matou ele. Ah, mas isso depende muito, pô, quanto de vida você tem, com o que você tá atirando, tá ligado? Eu bati nele também, ah, pro aleatório ter matado, então ele pode ter usado alguma coisa de dado HS, né, puxado a mira, não sei. Eu bati nele com a espada umas duas, três vezes, e aí o aleatório atirou um monte e veio nele, o cara não morreu, matou ainda, nós matou ele. Tem que ver se acertou as barras também. Meu Deus do céu, eu acertei essas palavras, as espadadas eu acertei. Eu tenho que pegar uma espada e bater desde o começo, só que o cara que eu matei, ah, eu bati e eu... Nossa, mas a espada dos saúdos é mais rápida, é de novo ele quer cair ali. Ele gosta dali. A única coisa que me incomoda ali é que, tipo, se alguém pega um item de mobilidade, o cara fica... Ele dá muita vantagem. Dá pra caramba. Se ele pega um item de mobilidade e você não, nossa... Tem que ficar em costas indispostas, mas tranquilo. É porque ali tem vários ângulos altos, né, e que não é de fácil acesso, então... O cara pega uma espadinha e o cara faz a festa, pô. Eu peguei uma, eu matei um cara, mas eu dei azar que tinha outro carro, um 12, né, então não tinha o que fazer. Não, não, não tá de boa. Você tá tentando fazer a missão lá também, né. Aí tem uns caras que já caem direto no trampolim, só pra ficar enchendo o saco e pulando pra lá e pra cá. Tipo, mano, acontece direto aqui nesse lugar. Ah, tem uns caras com você aí, Augustão. Eu quero pegar o carteiro. Eu vou cair na arma zoando. Ai, pula! Puta merda, mano, nenhuma arma. Poxa, os caras... Os caras tão me imitando, velho. Porra. Você tem arma, Lusalo? Não. Tô catando. Ah, então vale ficar aqui, que eu tô sem arma nenhuma. Tem muita cara perto de mim. Puta, que pariu. Tô tentando ficar quieto aqui na minha, aqui em frente. Não, eu tô sem arma nenhuma, nossa. A pessoa não gosta de cair aqui. Aí, ó, ele morreu de novo. O carro que ainda continua, a gente cai em outro lugar. Não, tipo assim, isso aí avisa. A gente... Eu vou fazer um negócio aqui que eu tô sem arma. Não vou ser útil, não. Vou tentar pegar o... Ó, botando, Bruno. Nossa senhora, puta, tem cara aqui de 12. Ele saiu até, ele quitou. Quitou? Não, mas você não tem alguma coisa? Alguma... Ah, salsa. Tem cara aí, ó. Cuidado. Tem cara aqui dentro. Ah, meu Deus. O cara tá de... O cara tá de droga. Meu saco, do pai Tomás. Tô me embanaço, velho. Aí, ó, os caras com espada já, eu fico puto, velho. Quem toma competir? O cara tem toda a melhoridade do mundo e você tá lá. Matei o Elo aí. Ai, cheguei. Já vem quem tá com a 12. Deixa eu voltar aí. Ih, me derrubar com a sniper. Putz, tá que pariu. Você veio da onde? Não, não sei. Aí me matou. Espera onde vocês estão. Espera onde vocês estão. Acho que tá aí em cima de você, velho. Ó, em cima do Gustavo. É o que eu amo. Ai. Tá, matei no copa-copa. Cara, aqui em cima. Cuidado, não dá cara, não. Vem pra baixo aqui, se vai conseguir. Ah, que eu estou colocando aqui negócio de visualizar a gente. Ah, velho, tá ligado. Tá enchendo o saco esse item já. Ah, é um negocinho que é um... É o sinalizador. É isso aí, né. Eu vi tinha um no chão lá quando a gente tava jogando. Não peguei não. Não sabia o que que ia aqui lá. Ai, sinalizador. Então, o Cati aponta e já acha todo mundo. Ele estoura no local e... É tipo um fogo de... É tipo um fogo de artifício, tá ligado? Eu só vi num evento... Esse fogo de artifício eu não lembro. Eu só vi num evento esse fogo de artifício. Tentar pegar aquela sniper ali e ver se eu faço alguma coisa. Ah, uma bala só. Eles estão brigando com outro time, viu? Tem seis balas aqui, pô. Não, mas nem... Tá. Pode jogar no chão. É que você passou em cima, provavelmente. Pô, mano, a minha mão ainda me falou. Eu vou dar uma olhada no que tá rolando, velho. Tá conseguindo matar ele. Eu ia sobreviver o caminho e dar uma snipando na cabeça. A questão é quantos estão vivos ainda. Tem dois vivos. Peguei um. Mais um vindo. Em cima de mim? Tá em cima. Cuidado, é. Só não dá cara não, não dá cara não. Ó. Tem um aqui embaixo. Tem um embaixo? Uhum. Eu tô me dando por debaixo. Ah, ele caiu. Ó. Foi só ele? Acabou ela usando o NPCs aqui por enquanto. Hã? É dois minutos, pô. Eu morro. Uhum. Eu vou atrás de você já. Não, não. Tem coisa de cura aí, viu, Gustavo? Tem... Eu tenho o Spreezing. Deixa eu usar isso aqui enquanto... Ah, só tem um. Eu tenho dois... Um, dois. Eu uso. Quando você voltar eu uso. Ah, eita. Você tem que correr pra longe ou foi isso? Gatana. Você tem um cara que eu matei, velho. Mas você ia me acertar um tio de dois e tinha me matado. Ainda bem que eu matei ele com a f*** de espada. Peguei já o cartão dele, viu? Apareceu pra mim. Vou poupar um shield aqui. Se quiser ir receando ele. Dá pra gente matar o boss aí rapidinho e ir no cofre também. Tá vindo gente. Tá? Tá. Tá voltando aí. Você quer correr? Você tem como correr? É, eles tão usando aquela merda. Ai, que porcaria. De revelar? Uhum. Tô chegando já. Tô marcado. Eles tão matando o boss. Eles tão matando o boss. Aí a minha marcação saiu. Não, vamos simbora então. Vem cá, ó. Tem trampolim aqui, ó. Vamos pegar um outro res aqui. Deixa eu ver. Pessoal ele aqui mesmo. Ali no roxo, tá? O cara tá abandonando a gente. Oi? O cara tá abandonando a gente. Aí ele quis cair aí, velho. Morreu primeiro e abandonou, né? Ah, danada. Às vezes é o jeito que o cara joga, entendeu? Tem uns caras que gostam de jogar, mas... Puxando mesmo, saca? Ah, no solo eu sei que funciona bem, velho. Joguei rushando no solo. Cai no... Cai no... No coisa aqui do lado, viu? Vou pingar pra você, ó. No roxo ali. Ah, já foi direito. Ah, cai no roxo aqui, ó. Deve ter loot aqui. Ah, tem loot aqui. Ah, tem loot aqui. A doze. Pistola eu já dou pra lixo. Esse medkit pronto. Vou dou pra esse aqui. Eu só vou... Colete. Precisa achar colete. Ah, vou jogar aí pra você. Vou colete. Um, dois, três. Joguei no chão. Tem bastante loot aqui em cima, viu? Se eu consegui subir. Eu pego só pra pegar. Só, é, roda tudo aqui dentro, mano. Tem bastante coisa aqui dentro. Vou pegar os porcos aqui, que... Tem um carro ali. Um porquinho aqui. Ah, um povil. O que é isso, jovem? Você saiu do carro pra tomar tiro? Um coco. Um coco eu vou usar depois. Ah, não, não. Ah, pediu o cara de vista. O que é isso? O que é isso? Tem um cara no posto, bem enralfado. Vou tentar correr atrás dele, não. Já, já vem o time do lado onde a gente tava, viu? Uhum. Provavelmente vamos pegar trampolim e vamos cair aqui. Não, não consegui encher o colete. Tem que achar... Ah, essa aqui é o que? Tem um coletão aí. Vamos pegar essa pistolinha aqui. Olha, esse item aqui, ó, que sinaliza, viu? Se quiser levar, ó, esse aqui, ó, pistola sinalizadora. Tem um cara ali. Não deu, eu vou usar tudo aqui mesmo. Usou bolha. Pussy! Tem um time ali na bolha, viu? Toma cuidado. Vou até tirar meu ping, tá? Mas eles tão ali ainda. Eu pego, eu tô com o espaço livre. Ó, vai sair a bolha dele. Ah, colocaram outra já? Ah, minha semelhante. Nossa senhora, rapaziada. Cês tão jogando ranked, véi? Porra, é essa, mano? Tô, uma amazão. Mano, porque eu não gosto de sair, mano. Tão onde? Tão ali? Tão pra direita. Um ficou aí atrás, tá marcado. É, tão tudo ali, ó. Fazendo rotação. Olha, que são uma arma de movimentação, né? Que pussy, véi. Para de gastar isso aí, viu? Senão tem pouca munição nisso aí. Não, tem... São seis, né? Vou pegar na pele do baralhinho. Fiz o chale, então. Fiz o de um item de movimentação, véi. Ah, isso aí não vai ser tão fácil. Uh, peraí que eu peguei chave aqui. Deixa eu ver se tem item pra você de movimentação aqui embaixo. Vou abrir aqui. É, tem a do Star Wars, mas vai lá que enxerar o gás. Ah, tem espada aqui, ó. Pega aqui, eu vou dropar a azul pra você. Eu vou pegar a roxa. Aqui, ó. É melhor do que essa MG. Pega aqui, espada azul. Ah, eu podia pegar essa do... Mas essa doze eu não gosto. Essa doze que mirar curta. Ela sem mirar é boa ou não? Ah, vamos gastar. Não tem... Se a azul não fechar, a gente faz uma rotação. Ah, eu vou pegar essa roubada minha e fazer isso. Fala que eu tô com uma doze branca ainda, véi. O que é que eu tô com uma doze branca ainda, véi? O que é que eu tô com uma doze branca ainda, véi? O que é que eu tô com uma doze branca ainda, véi? Tem uma verde aqui, ó. Qual? Aquela vermelha. Nossa, não. Quero aquela de um tiro só. Ah, não. Aquela não... Eu não procurei isso pra ver se tinha aqui dentro. Não acho ideia. Vamos abrir uma caixa aqui, vamos ver. Não, SMG, AMP5 aqui. Ô, cara. É, não tá achando não. Vamos no posto. Uh! Ah, dropou um monte de coisa aqui, guys. Nem vi, ó. Tem grupão aqui, inclusive. Aqui, ó. Ah, foi o que eu abri. Aqui no meu ping roxo, guys. Chega aí, farm aqui. Lutei aqui, quer dizer. Ah, foi o que eu abri, véi. Já abri, eu deixei ele abrindo. A gente tinha visto tanta coisa. Nossa, meu Deus. É só um gringinho, eu não vi isso. É sério que o azul deu grubi-grubi? Dá. Todos dão. É, todos... Eu vou pegar o trampolim aqui, tá? Pra avançar. Ai, é o salvo aqui, ó. Pega o... Acho que deve ter gente naquele castro. É, eu não vou nem dublito, tá faltando aí. Ah, então eu vou levar, hein, tu? No lugar do da vida aqui. Ah, é do aleatório que sai, ó. Tá continuando já no spot. Já que não sei porquê tiraram o trio, né? Ah, tá de boa, guys. Também não entendi, não. Ah, não. Não liga muito pra isso aí, não. Por incrível que pareça, o que eu menos gosto de jogar é o... É o dupla. É o solo e o dupla. O dupla. Tem? Alguém tem chave aqui? Tem. Ó, o cara cai aí em você, ó. O cara cai aí, ó. Aí dentro. É, atrás de vocês. Pula, pula. Tô fugindo. Acertei, acertei. Ele caiu. Peguei já. Tá ali, ó. Ah, não. Já tá demorado. Tem um cara de Jedi ali, ó. Você quer pegar a espada? Até eu gostava. Já fiz a missão, né? Atirando nas minhas costas aqui. Alguém atirando nas minhas costas. Ó, ali, ó. Pegaram aqui. Ai, cara. É um tiro inteiro, viu? Vem pra trás do posto, guys. Vem pra trás do posto. Eu tô marcado. Ah, que isso, velho. Que isso, velho. Essa merda. Fica me arremessando pra longe, mano. Estou sem barco. Pegaram os caras aí. Não, nada. Só mais isso, pô. Derrubei um, derrubei um. Derrubei o outro. Tem mais um. Vai sair daí de dentro. A animação de você. Tá sem shield. Mais um. Tá sem shield. Boa. Nossa. Esse negócio de Star Wars aí me jogou longe de um jeito bem zoado, velho. Não gostei, não. Ó, tem grupão aí. Estou sem espesar, na real. Tamo full. Ah, eu tô com uns três. Eu tinha pegado o arato. Nossa, só o que o cara fez aqui, mano. Quebrou bagaça toda, velho. Ah, essa dose roubada. Dei um tiro direto aqui. Foi pro atirar sem mirar. É, a mira só faz a... A precisão melhorar. Um pouco, tipo, o alcance, saca? Os tiros fecham mais. Mas se o cara estiver bem perto, você não precisa fechar, não. Vai dar um bom dano. Conseguiu pegar a espada aí? Peguei. Eu tô esquecendo que são quatro, maluco, pô. Se tu quiser, acha um bot, viu? Acha um bot e fica defendendo. Se manjar da onde tem. Já pegar a arma, roubar. Já, mas já acabou. Ok. Ou é na megacidade, os bots ou é na megacidade, ou é onde não está, ou na bala orte. Ah, é? Tem que fazer de bloquear, né? Foto. Chega aí, guys. Chega aí, te fazer de calar, eu vou usar, que eu tenho que fazer de bloquear o IPC, velho. Vou tirar o ping. É, te esqueci que tem que fazer de bloquear, velho. Eu acho que lá no coisa tem um NPC. Deixa eu ver, hein? Coloca aqui no carro comigo. Aí eu já faço também, que vai porra. Chega aí, ó. Ah, tá pegando a espada. Ah, a zona fechando, velho. Não vai dar, não vai dar pra ir pra onde eu queria ir. Passou reto aí? É, eu tô tentando ver aqui, mas o boneco... O quarto tá aí, jovem. Nossa. O carro acaba porra de mim. Ah, tô tentando quadrado, o boneco tá me jogando. Alguém tá dirigindo aí. Sou eu ou não? É o outro lado. É o que seria. Eu ia ir pro outro lado pra vestir NPC, mas tá de boa. Não, só não vai muito pra dentro da zona, não. Você tá indo pra ilha, na real, mano. É, pra ilha. Não é pra cá, não? Marcado o amarelo, não? É, tá marcado o amarelo, pô. Não, o amarelo não tem nada a ver. A gente remarca aí. Pera aí, aperta o control aí, mano. Não, meu, eu já vou no control aí. Ah, tá. Era pra você trocar isso. Aperta o R3. Cadê? Eu vou pra cidade mesmo, que agora já não dá mais tempo, não. Eu sei que tem NPC em telhado. Só não sei em qual. Vocês têm uma noção? Não tá em telhado, é o personagem que ele tá usando aí. Esse aqui. Mas é, eu não sei, conta com esse NPC? Conta. É só defender, mano. Sobe lá, Bruno. É só dar uma bala no NPC e aí depois fica defendendo o tiro dele. Ah, ele tá no outro negócio. Prédio? É, vai derrapando aí, guys. Pelo... Isso. Ah, o meu tá marcando. Ah, eu errei aqui. Lá na casa ali. Da onde? Lá naquele prédio ali, onde eu marquei. Ele tá? Ah, na amarela? É. Já vi, já. É um daninho. Ai, a zona. Ah, não. Ai, é jogador. Já falou, eu pensei que era um bot. Sim, eu tomei, eu tomei dano e tu não foi. Ai, caí. Pô, eu tomei que era um bot. Para lá em cima também. Eu vou cair aqui embaixo, se alguém consegue. Ah, já, ele vai me matar, velho. Tô ficando cercado aí. Vou morrer? Não, eu tô vivo ainda, mas eles não me finalizam não, né? Isso, tá lá em cima. Ai, eu tô caindo aqui embaixo. Tô caindo aqui embaixo, tô caindo aqui embaixo. Tô caindo aqui embaixo. É você, você. Eu dei dano e ele recuou. Falta 14 segundos, só 14 segundos. Quatro cabras aqui, meu irmão. Algum negócio que eu marquei. E já, meu irmão. Eu dei mais um. Matou nos caras, hein? Por favor. Deixa eu ver mais um. Eu vou ter que sair por causa da zona, mano. Não vai dar pra ficar aqui, não. Não vai dar pra pegar o negócio, viu? Acabou o meu negócio. Tá do... De marcar. Eu passei, tá? Tá bom. Vocês estão vivos aí, de boa? Eu morri. O Bruno não morreu. Quando você vai reviver ele. Foi bom. Eu matei uns dois ou três. Eu vou sair daqui. Eu tenho que sair mesmo. Eu vou sair daqui. Vou ter que acabar a partilha. Tentando chegar pra te ajudar aí, mano. Mas tá difícil. Dei um tiro no cara que tava seguindo de... 3D. Ó, o cara tá com a sniper chata, velho. Tá viva aí? Tô. Ah, ela tá agora no pé dele. Eu roubei o cara que tá com perto de você. Um 154 atrás de você aí, de vermelho. Briga, briga. Briga que você mata mais um aí, cipá. Ai, tem dois aqui em mim. Trigou. Dei, eu tirei o shield do cara e nós outros me mataram. É, eu tô bem longe. Eu tô bem longe e eles estão no mato, tá ligado? Eu não vou conseguir... Eu não vou ficar vivo, pessoal. Ah, tem mais dois. É só eles dois. É só eles dois. Eu vou se recuperar, eu acho. Eu não tinha gooby-gooby, então eles não... Eu tava zerado de vida. Só que eles tiveram eles mesmo. Eu competi uns três ou dois. É, só eles dois. É a Mikasa e o NPC aleatório. Eu espero que ele não... O cara aleatório. Aí. Boa, só a Mikasa. Eu tirei bastante shield, eu não sei o que ela tá com procura. Tá com sabre? Boa. Pega uma vez, ó. Eu nem enxerguei a tomar o globo, Paulo. Não, achei não. Eu acho que eu cancelei. Man. Eu ia ficar puta. Não, mas eu acho que eu nem tinha vida mais. Eles estavam de palhaçada já, Paulo. Tava jogando direito, não. Uh, olha o que eu peguei. Nossa, ele já falou, ó, o bot tá ali em cima, eu vi quando eu vi dois caras, eu defendi dois golpes depois. Aí ele falou, ele falou, ó, o bot tá na outra... Na outra coisa, ele chegou lá, ele viu que tinha um monte de gente, ele falou, fudei. Foi por aí, não foi? É, foi no palhaçada. Esse negócio de marcar muito forte, mano. Ah, dependendo do momento, sim. Já teve vários itens que fazem isso, tá ligado? Uhum. Esse, acredite, esse aí ainda tá nerfadinho, porque antes ele era mais absurdo ainda. Quando ele veio pela primeira... Porque eu vi, né? Quando eu vi ele pela primeira vez, cara, ele fazia uma área absurda, assim, ó. Ele marcava durante muito tempo. Esse aí tá curto ainda, sabe o tempo? Uhum. Enfim. Vamos nessa aí, rapaziada. Valeu, aí. Terminei o Star Wars. Tamo junto. Falou, falou. 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 Falou um. Falou de... Falou de defender. Não, eu consegui defender, afinal, aí os caras começaram a me dar tiro, né? Não, eu tentei ficar defendendo, mas acho que eu ia morrer se eu... Acho que você defende um pouquinho e pula. E não fica defendendo até quebrar o tiro de novo, então você vai morrer. Falou. Falou... Falou... Falou 23, velho. Falou, não fazia um bagulho que eu não sei. Eu não vou jogar ele depois. Eu não vou jogar ele sábado, mas vou jogar no... Pit Fighters foi... É, a coisa faz uma coisinhão. É só defender mesmo. Vai e pega o sábio, como ele falou, dá pra fazer no NPC. Eu acho que é só nos bots, não nos NPCs. É, eu acho que o de defender é fácil, porque o bot vai atirar em você, então ele vai considerar quando você tá defendendo, né? O problema é que não cai na hora do Star Wars, tem um tempo, né? Tem dois níveis que eu falo, tem dois níveis. É, eu pei dois. Tô 17 já. Pode pegando a skin da arma. Ele tô level 152. Completei pelo menos a aba roxa, pelo menos. Vai acabar quando o passe? Semana que vem, né? O passe não pode durar. Vai ter a semanal da semana que vem, né? A última, né? É só precisar fazer três missão, né? O capítulo... Dá pra ler ali embaixo, ó. O passe não pode ser devolvido depois da compra, né? O capítulo 4, temporada 2, até 3 BR, 9 de julho. Ah, tá ali embaixo. Nossa, hein? 20 é, então é a semana que vem, e depois na outra, aí, acho. Tem uma... Duas... Umas três semanas pra acabar. Vai vir a... Semana que vem vai semanal e ainda vai ter... Semana que vem vai ter... Vai ser o negócio do... Star Wars. O Star Wars, não. O negócio do Star Wars pra mim pode sair, ou vai ficar até o final da season. É três dias. As muralhas. Star Wars é três dias pra acabar. Quatro dias aí, tá? Oito, três dias, oito horas. O que é que você fazia? É, então vai terminar o Star Wars e vai vir o Morales. Mas vai vir a skin do Morales do vídeo, né? Ah, a skin do Morales vai ser pra loja, pra comprar, compra direto. Mas vai vir o... O negócio de movimento do Morales. A teia? Uhum. É mais as a teia. É um que não ataca, né? Vai ser só a movimentação mesmo. A movimentação. Mas é o melhor que o de movimentação. É que ele não é infinito, né? Ele tem, eu acho que é oitenta, noventa cargas. Tipo, o tipo do Shingei no Kyojin, né? Acaba também, né? É, bem no estilo do Shingeki. Mas a movimentação dele é melhor. Deixa eu ver alguém pra raidar, né? Eu ia ter ficado defendendo o máximo que eu tive lá em cima com os caras. Ué, eu recuei, né? Eu tive que recuear. Eu tinha dois. Eu comecei a tomar tiro, eu defendi o máximo que eu defendi uns com... Eu acho que eu fiquei com vinte e dois. Aí eu recuei, eu pulei pra trás, né? Aí quando eu pulei pra trás, eu não tomei dano de queda. Aí eu fui lá pra baixo. Aí eu fui, dei a volta. E aí eu comecei a levar tiro lá do... Do negócio alto lá no... É, aí é onde eu tava. Eu tava lá em cima. Eu tava lá em cima. Da montanha. Aí eu tomei tiro da montanha e falei, ixi, então esquece. Eu vou... Vou ficar aqui embaixo, me recuperar e... Eu dava bem perto de você, só que você tava na parede já do lado. Eu tava lá embaixo. Não, eu tava lá embaixo. Eu caí depois. O que foi? Eu tô falando baixo. Eu coisei que eu fui pra trás também, eu caí no pé demais. Só que eu dei o grubi-grubi, eu tava exposto. Eu ia ter ficado mais no canto. Ao usar, eu ia ter descido lá embaixo. Eu ia até defendi-lo, velho. Foda. Hum... Eu vou botar uma... Agora tem que ver onde cair mais esse bagulho. Estava de pegar e... E achar um bot. Fazendo a bigona. Megacity. Será que vai ter um petro do Megacity? Pegava um petro do Megacity. E agora tem que ver o prédio, que é tanto prédio nessa porra. Mas pode ser qualquer NPC, né? Galera todo mundo, o que apareceu aí. Voltamos segunda-feira com Resident Evil, né? Hum... Ai, ai. Foi bom jogar... Jogatinas e outros. Falei, falou. E fui. Até extendi um pouco mais a live mesmo, né? Que o normal, né? Porque já que é a live mais tarde, né? Falou! Aí mudou as partidas. O Dudão ganhou praticamente uma. Hum... É, foi que o aleatório caiu, né? Ou não? A gente perdeu. O aleatório... O aleatório saiu foi... O aleatório caiu. Foi nessa agora? Hum... Foi na anterior, não? Que a gente... Até ganhou. Nós morremos. Tentei salvar... Pegar vocês lá, e nós morremos. Nossa, aqui a gente ganhou uma. Nós ganhamos mais uma. Aí o cara quitou. Não, nós ganhamos com o cara. Não ganhamos depois que ele quitou também? Não, aí nós ganhamos com o cara. E depois nós ganhamos mais duas. Nós morremos. Aí depois ele quitou na terceira ou na terceira? Aí na terceira ele quitou. E aí nós ganhamos. Aí ele perdeu uma vitória. Foi quitando. Agora é um bicho. Agora é um bicho. Agora é... Vamos ver se eu faço. Agora é que eu tenho que ver se eu vou ter tempo de fazer. Aqui eu tenho... Tem o Street Fighter agora. Tem que o pau-cod também. Acabou, galera. Ainda falta... Trouxe aqui é o 15, não é o 14. Já falta 32 níveis pra parar, falta 25 dias pra acabar. É que o do Fortnite dura mais, pode durar muito pouco. Tem que colocar pelo menos uns 3 meses pra durar esse espaço. Ou mais, é muito pouco. Escolar 50 dias, às vezes. Não dá nada, velho. Tem que ser pelo menos 3 meses. Às vezes, eles colocam 55 dias, 5 dias a menos. 3 meses é o suficiente. A gente não tem boost pra fazer lá, né? Só se ficar jogando um saco, cara. Foi em 4 dias o pôr... Sem níveis. Mas, lá já sabe paciente jogar todo dia saco, só toda hora. Não tem paciente paciente. Pode me dar, não, velho. E-Code, eu tô tentando, eu só tô jogando pra poder pegar a campagem de órgão, velho. Pra ser ruim, pegar uma campagem secreta de algum código. E esse é o mais de boa. Só que tem umas armas que é muito ruim, velho. Sniper mesmo, eu não gosto de jogar de sniper. Não dá, eu não... Dá pra mim, um riff com assim, mira de sniper. Um riff assim, que atira semi-automático, mas é um tiro de single. Não dá pra ir daqui. Eu tento dizer um estilo bonito de sniper, mas... Sei lá, velho. Essa snap do Fortnite mesmo já deu uns tiros bonitos, mas, ah, sei lá, tem uma queda do caramba, não sei lá. E é um tiro só, velho. Se fosse pelo menos uns 5 tiros, até ficava, jogava, mas... Mas é um, vai e carrega. É um ano pra carregar, uma bola só. A gente tem que pegar aquele bagulho com dois, né? E aí, com aquele perk, ajuda muito, velho. Consegue dar dois tiros. Dois. Pior que na mão, aquela arma na mão dos caras é boa. Na minha mão, não consigo fazer porra nenhuma. Eu dou uns tiros bonitos pra mim, mas né? Toda a gente. Naquela partida lá, eu dei uns tiros bonitos. Tem que ser na cabeça, né? No corpo, né? Na cabeça, você derruba. No corpo, você dá 80, 90 de dano. Eu não sei. É um tiro, ele já tinha com a arma, mas aí tem que estar perto, meio perto. Eu tenho que aprender e jogar essa pão, não sei jogar direito essa. Aí, eu não sei como que o Dudão também consegue jogar essa 12, velho. Essa 12 de um tiro só. Essa 12 é horrível. Eu sei que dá um dano pra cair na cabeça, mas puta, mano. Se você errar, mano, ela engatilha muito lento. Essa automática mesmo, sem automática, você tum, tum, você já sai. Não, eu não tive que é mais de boa, velho. Aqui eu tô vendo como 12 que tem a outra. Aqui a vermelha. Aqui a 12, mas só tem a roubada. Aquela de quimera de perto, que é horrível. Também não é muito boa. Aqui a de John Wick, né? Eles tiraram, qual 12 ele tirou? Ele tirou 12, não foi? Eu tô tendo a ver aqui 12 que ele tirou, né? É. Não sei. Porra, eu não erra. Parou aí, mano. Parou. 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 Parou aí, cara. Você é back for o Brody na quarta, né? Ou... Ou forte? Não, vai ser o Neck. O forte na quinta. Beleza. Tá bom. Aí quando vier o... Aí quando vier o passe a gente fica focando nele. Até que eu vou ficar fazendo aquele bagulho lá, então. Aí pessoal, vamos saindo aqui. A gente vai jogar uma pesquinha aqui do menino novo. Deixa eu ver se tá... A gente vai jogar uma pesquinha aqui do menino novo. Deixa eu te parar só aí, morto. Deixa eu te parar aqui, só. Ah, tá. Aqui, mano. Mas esses retos gratuitos são todos... São todos... São todos... Tio, velho. Tudo passa um bem mega, ó, velho. Só combinar mais... Tá lá, já combina mais. Tado, já combina mais. Só combina mais... Bom, comenta mais gasto de skin. Tá aqui combina mais me skin, né? Poira. Tá o Tai, que fala vermelho... Apesar que eu acho que isso aí é bom Vou passar do Stallage agora Vai tirar o Thrill mesmo Mano, tem que tirar o Thrill Vou tentar uma vez só, se eu não consegui, eu só Opa, dois tiros logo Depois é só semana que vem Só falta um, um Eu tô com o vídeo amanhã, são o que? Do Cod O Cod, não sei se eu vou colocar Ah, o Street Fighter Acho que vou colocar só Street e Fortnite, porque o Fortnite foi legal Ah, e to vendo que no Fortnite eu não percebi, mas Vem mais rápido, chega se você pegar o jeito De trocar, você viu como ele Deu um dano, ele deu um dano E depois já puxou a Metrador já Acho que ele dá um, dois tiros com a Escopeta E depois ele arranja na metrador E depois ele dá um dano E depois ele deram E depois ele dá um dano E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?